Valheim é um game que tudo que você consome está correlacionado com a sua vida e a sua estamina. Por isso, essas mecânicas são tão importantes de serem entendidas logo no início do game. Hoje, nós vamos explorar essa vasta culinária do jogo, a agricultura e algumas dicas que são infalíveis na hora de você maximizar a sua gameplay. Vem comigo para mais um vídeo de Valheim e, é claro, você é meu convidado aqui no canal de Nubia Pro. Bora lá! Salve Legião! Bem-vindos a mais um vídeo. Centurion aqui e seja bem-vindo para mais uma gameplay de Valheim. Hoje, vamos falar um pouco sobre a culinária do jogo, a agricultura e como isso está correlacionado diretamente com a vida e com a estamina do personagem. Essas mecânicas são importantes aqui em Valheim e você precisa dominá-las caso queira chegar vivo aí nas últimas instâncias do game. Antes de começarmos aqui o vídeo, é claro, eu quero agradecer aí aos nossos novos inscritos, as pessoas que têm apoiado o canal e têm prestigiado o nosso trabalho. Na forma de um curtir, na forma de um comentário, meu muito obrigado aí a todos que têm nos apoiado. Nossas lives também acontecem na Twitch, então não perca. Quer aí aprender mais sobre Valheim e outros jogos de sobrevivência? Seja bem-vindo também na nossa Twitch, link na descrição. Bom, bora lá! Vamos conversar sobre a culinária do game? E antes aí de nós adentrarmos a esse mundo vasto, eu preciso fazer algumas considerações. Eu vou dividir a culinária do game em cinco regiões, cinco tiers. As nossas tiers iniciais, onde nós vamos contemplar os primeiros itens do jogo. E aí a nossa tier 5, que eu vou considerar assim, que é o endgame do jogo, onde nós temos todas as possibilidades para estar obtendo os melhores recursos. Vou estar deixando aqui na tela uma imagem que eu fiz, para que a gente possa aí se localizar melhor quando a gente estiver conversando. Outro ponto importante é que, para fazer a culinária em Valheim, você precisa ter acesso ao caldeirão e também a essas bancadas de cozinha. Agora, com a atualização aqui, nós temos níveis no caldeirão. Eles variam aí de 1 a 4 e você precisa prestar atenção na hora de cozinhar, para ver se a comida da qual você está tentando fazer, está de acordo com o nível aqui da nossa bancada de trabalho. Temos os nossos caldeirões aqui e eu vou puxar agora a nossa imagem, para nós começarmos a conversar sobre as tiers de culinárias aqui no jogo. Inicialmente, em Valheim, você vai precisar matar animais e coletar as frutas para ter acesso à comida do jogo. Então, esse é o primeiro tier e bora lá para ver como é que fica isso melhor esquematizado. Vem comigo! No nosso primeiro tier, tier 1, nós temos as carnes logo no início do game. Quando você mata animais, você consegue aí o drop deles e muitos deles são carnes. Na nossa atualização aí, na última atualização do jogo, nós tivemos a adição da carne de veado, que agora faz diferença, se diferencia da carne de porco. Essa variação nos trouxe duas possibilidades aí de fazer carne agora. Então, nós podemos ter no início do jogo, três tipos de carnes para a gente consumir e elas vão nos dar bônus importantes para enfrentar os próximos biomas. No início do game, você precisa assar essas carnes nas bancadas e você vai ter acesso às churrasqueiras. Basta você adicionar uma das bancadas de trabalho das churrasqueiras embaixo de uma fogueira para estar produzindo, assando essas carnes. Tenha cuidado para não deixar muito tempo, porque conforme o tempo avança, essa carne vira carvão. Também é uma forma de você obter carvão, caso você, bem no início do game, não consiga ir através de outras formas. Essa bancada aqui vai nos permitir fazer as nossas primeiras receitas culinárias e são aquelas das quais eu já mostrei aqui, que são as carnes de veado, são as carnes de porco e também esses pedaços de sapo, né? Eu diria assim, rabos de sapo, que você vai encontrar no bioma prado. Inicialmente no game, você não tem acesso ao caldeirão, então você não vai conseguir fazer algumas comidas melhoradas. Já no segundo bioma, nós entramos aí para a culinária de tier 2. Essa culinária você tem acesso a partir do momento que você consegue aí a semente de cenoura. Ela é a primeira cenoura, é a primeira semente do jogo e vai permitir que você cozinhe aí estas receitas. É um material básico para elas, então aí, antes de você iniciar, você precisa adentrar o bioma floresta negra e coletar essa semente e fazer essa agricultura no game, né? Farmar esses itens para estar fazendo as suas receitas. A cenoura é este item aqui. Eu vou só mostrar para vocês rapidamente para que nós nos localizemos. São essas sementes aqui, essas aqui são as sementes de nabo e essas aqui são as sementes de cenoura. Cada semente vai gerar uma cenoura, mas cada cenoura plantada gera três sementes. Então, você, obviamente, sempre vai multiplicar por três quando aí o assunto é agricultura aqui do game. Cada cenoura vai dar três sementes e cada três sementes vai, obviamente, dar três cenouras e aí multiplicando até o número ideal, dependendo da quantidade de pessoas que estão jogando aí com você. Depois de você ter conseguido as cenouras, você precisa coletar os recursos que você já estava coletando, que são aqueles recursos básicos que nós coletamos aí no início do game. Dentro deste contexto, nós temos três receitas ideais para você fazer. A primeira delas, os nomes estão em inglês, apenas para que mais pessoas possam utilizar essa escala, essa arte posteriormente. A primeira delas é a sopa de cenoura e ela vai permitir 35 de vida e 12 de estamina. Você vai poder fazer ela através de três cenouras e um cogumelo aqui, que você vai encontrar no chão. Esse cogumelo é o cogumelo vermelho, tá? A segunda receita, você vai conseguir aqui através também das cenouras, mas agora adicionando a carne de porco. Além disso, você também vai precisar adicionar o rabo de sapo, né? Aquele item que você, o naked tail, né? Que você também vai conseguir através das caçadas e uma cenoura. Esse é uma receita um pouco melhorada e vai te permitir 30 de vida e 10 de estamina. Já a nossa terceira receita é a nossa melhor receita possível dentro do contexto do segundo tier de receitas, que é o bioma floresta, né? É a Deer Stay, que vai permitir 45 de HP e 15 de estamina, superior a qualquer outra. E o material pra fazê-la são berries, cenouras e aí a Coked Deer Meat que você vai obter através da carne de viado, tá? Nas suas caçadas. E tem os básicos que vão permitir uma melhora significativa na hora aí dos combates, principalmente porque o terceiro chefe do jogo e já o segundo chefe são bosses muito mais complicados do que o primeiro. Adentrando ao game, agora nós chegamos na região de mid game, nós vamos ter as receitas de tier 3. Você, os materiais dos quais você vai precisar, você vai encontrar durante as suas explorações no pântano. Eu classifiquei nesse contexto 4 delas. E além disso, um adendo aqui, é que estas receitas já são feitas com outra semente. Inicialmente lá na tier 2, na floresta negra, nós temos acesso a sermente de cenoura. Já no nosso pântano, nós temos a possibilidade da semente de nabo e ela também vai ser um item valioso na hora de processar os nossos alimentos. Define 4 delas, que é a nossa sopa aqui de nabo, né? Que vai dar 18 de HP e 55 de estamina e você vai fazer através de 3 nabos e 1 carne de porco. Agora, nós entramos numa área do jogo onde as explorações são definitivas. Porque a serpente steel, que é uma das nossas receitas culinárias, você vai ter que caçar serpentes marinhas, matá-las e através da sua carne já cozida para fazer. Mas, veja o quão importante ela é em termos de itens, de status. Ela vai permitir 80 de HP e 26 de estamina. Essa receita de tier 3 é a receita que vai possibilitar o maior HP possível do jogo. Então, atenção especial aqui nessa receita. As demais são a black soap, que é a sopa negra, que você vai fazer através do blood bag, rune e turnip, né? Que é o nabo e vai te dar também 50 de HP e 17 de estamina. No nosso último item, nós temos as salsichas. As salsichas é também uma receita muito valiosa. Porque, além dela poder te dar 55 de vida e 18 de estamina, ela sempre vai gerar 4 unidades da receita. Então, é um item que você vai utilizar por bastante tempo. Eu também considerei as salsichas a melhor receita da tier 3. Então, nós já temos duas receitas cap aqui, que uma delas é a Deer's Day e a outra são as salsichas. Passando para os próximos biomas, nós temos a adição de novos itens e também a adição de formas diferentes de você fazer a culinária. Já nos próximos biomas, você vai precisar de bancadas de tier 3 e 4, caldeirões de tier 3 e 4, para fabricar essas sementes. Eu vou colocar outra tela, outra arte que eu fiz aqui, para que a gente possa se guiar. Vamos colocar aqui e é através dela que nós vamos dar continuidade ao vídeo aqui. No tier 4, que é o nosso bioma montanha, que é o bioma onde nós não chegamos ainda na nossa série, A semente que você vai ter liberada é a semente de cebola. Ela foi adicionada bem recentemente, junto com a última atualização, então eu confesso que ainda não tive tanto contato assim. Ela é um item importante, porque através desse farm, você vai poder estar fazendo a onion soap, que é a sopa de cebola, e vai dar 60 de estamina. A estamina é muito importante quando você estiver explorando o bioma montanha, porque você vai utilizar a estamina para estar se locomovendo no bioma montanha, que é um bioma que vai necessitar bastante estamina. Além disso, temos mais duas outras sementes que foram adicionadas juntamente com a atualização. É a Wolf's Squimmer, que dá 65 de HP e 21 de estamina, que ela é realizada através da carne de lobo durante as explorações, uma semente e dois cogumelos. Já a nossa Air Scream é uma receita que você vai estar fazendo através dos drops dos dragões. Sim, dragões. Tanto as glândulas quanto os óleos vão servir para estar fazendo essa terceira semente. E nenhuma dessas receitas do Tier 4 são receitas que eu considero importantes durante as explorações, com a exceção da onion soap, porque ela é muito fácil de fazer e dá 60 de estamina. Agora, nós adentramos a Tier 5 de sementes e a última Tier aqui dentro do contexto de Valheim até então. É nessa Tier que nós vamos ter a possibilidade de uma das melhores receitas do jogo e é lá que você vai ficar um bom tempo, porque não só você vai ter a possibilidade de uma gama diferente de sementes para plantar, e eu estou falando, é claro, do linho e da cevada, que só podem ser plantadas em planície, você não vai poder plantar em nenhum outro bioma, mas também carnes de lox, outros itens variados que só dropam lá, então você vai querer ter uma base, obviamente, em planície. Vamos falar do Tier 5 de culinária? Nós também temos quatro receitas importantes neste Tier. A Lox Meat Pea, que é a torta de carne de lox, que vai dar 65 de vida e 24 de estamina. Pudim de sangue, que você vai ter 25 de vida e 75 de estamina. Fish Warps, que é uma receita que você vai fazer através dos peixes, que você vai, provavelmente você ainda não saiba se não chegou até lá, mas no mercador, nós temos um mercador aqui em Valheim, e ele vai permitir você comprar uma vara de pesca. Os peixes que você pescar vão servir para estar fazendo uma das melhores receitas quando o assunto é HP do jogo, que é a nossa Fisher Warps. Mas, além disso, nós temos o pão, Bridge, que é feito através da cevada. Então, perdão, né? Que é a farinha, né? A farinha você vai fazer através destes moinhos aqui, e eles só são liberados depois que você mata o quarto boss do jogo. Depois que você supera o quarto boss do jogo, você vai ter a permissão de fabricar estes moinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque nós temos alguns deles aqui. Este aqui é para fazer linho, para fazer linho através do linho que você vai obter na planície. E estes itens aqui são os moinhos. Os moinhos vão permitir você fazer a farinha, e para liberá-los você vai ter que ter o quarto boss do jogo já finalizado aí no seu mundo, ou ter acesso aí em algum outro mundo. Bom, vamos falar da última linha, que é o pão. O pão também dá 70 de estamina. E agora nós passamos para uma última parte. Essa parte é onde eu uni todas as melhores receitas de HP com o melhor tempo, né? Com a melhor durabilidade aí. E as melhores receitas de estamina. Por que melhores receitas de estamina? Porque em alguns momentos do jogo, a estamina vai ser mais importante que a vida quando a sua tier de armaduras já estiver mais alta. Então você vai precisar de bastante estamina para se locomover, e também para fazer alguns farms. Um deles está relacionado à agricultura. Para trabalhar com sementes, você precisa gastar estamina. Então essas sementes vão ser importantes. Estou falando no aspecto vida, da Lox Meat Pier, que é a torta de lox. Serpente Stay, que é a que você vai fazer através das explorações oceânicas, matando as serpentes e coletando a carne delas. E a nossa Fish Robs, que você vai obter através de cozinhar o peixe, né? E combinar ele com a farinha. Estas são as três receitas melhores quando o aspecto é estamina, é perdão, é vida. Já no nosso terceiro estágio, o estágio de estamina, nós também temos três sementes, três receitas. A primeira delas é a Onion Soap, que é feita através da sopa de cebola, lá no nosso quarto bioma. Já a nossa Bloody Pudding, o nosso pudim de sangue, você vai conseguir já no Tier 5. E o briefing, o briefing, né? O pão, também no Tier 5. Estas sementes vão dar um ganho de estamina muito alto para você e você vai conseguir trabalhar bastante aí sem se preocupar muito com estamina. Bom, em suma, todas as principais receitas, não todas as receitas, mas as principais, estão armazenadas nestes dois folhetos aí que eu produzi, para que você se guie melhor. Eu vou estar disponibilizando essas duas artes lá na Twitch, e também no Twitter, para você ter acesso. Eu quero também só fazer um abre parênteses, já comentem aqui, mas eu vou reforçar. Que agora, com a nova atualização, você precisa adicionar níveis ao caldeirão para estar fazendo algumas receitas culinárias aqui do game. Então, preste também atenção aí. Culinária é muito importante porque, independente da sua armadura, do tier de armadura que você tem, você precisa basear a sua vida através da alimentação do personagem. Então, você precisa sempre estar bem alimentado. Eu não toquei em dois tópicos aqui. Um deles é a resistência que essas diversas receitas de culinária lhe dão. e a outra é também a parte do tempo. A maior parte delas vai ficar ativa durante 1080 segundos. E isso está em torno de 25 minutos, por aí, eu não vou entrar em cálculos exatos, mas é basicamente assim. Estes dois aspectos também são importantes na hora de você escolher e eu sugiro, caso você queira se especializar mais ainda, você precisa adentrar ao mundo da wiki e do Valheim para ter completo domínio de todas as receitas do jogo. Hidromels, eu não vou entrar nesse vídeo, mas também são importantes. Aqui nós temos os fermentadores, que são através deles que nós conseguimos os nossos hidromels, e basta, e cabe a você explorar mais do game para ter acesso a esta parte também importante aqui do jogo, porque hidromel vai permitir tanto você explorar a parte do vigor, também algumas resistências a veneno, a frio e outras. O nosso vídeo de Valheim termina aqui, eu disse que durante a nossa série nós teríamos vídeos onde nós pegaríamos esse aglomerado de informações e sintetizaríamos informações mais simples para você entender, e esse é o nosso primeiro vídeo. nós também teremos um vídeo que vai tratar dos minerais e dos biomas aqui em Valheim, então fique por dentro e para fazer isso você precisa se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos vídeos de Valheim. Meu, muito obrigado, agradeço a sua presença e até a próxima. E aí Tchau,